Salve rapaziada do canal, beleza? Mais um videozão com a nova atualização do carro Drive Brasil Pra quem não sabe rapaziada, o carro Drive Brasil é um jogo novo de carro rebaixado brasileiro Ele encontra na Play Store, beleza? Esse jogo não é muito pesado, família A atualização tá bem chave, rapaziada, eu vi com um novo carro, o Fit Uno E também, família, tem um personagem, mano, saca só Vamos selecionar aqui, família, pode demorar até 3 minutos pra você estar selecionando o carro, beleza? Pra tá carregando, tem aqui embaixo aí, ó Então, quem carrega, eu volto Ó, nem precisou, família, carregou rápido, tá vendo? Rapaziada, isso é a música do celular, mano, dá pra vocês tocar num jogo, beleza? Então, eu vou clicar em não Saca só o Fit Uno como tá a chave, hein, mano? Primeiramente, vamos aqui, dar uma aumentada nos gráficos Colocar em alto Rapaziada, investir mais aí, mano Na qualidade dos vídeos pro canal Só quem assiste os vídeos aí mesmo Percebe aí, quem tá percebendo que os vídeos tem uma qualidade mais chave, né, mano? Demora um pouquinho mais pra postar, né, mano? Com as qualidades mais chave, né, velho? Do vídeo, mas vale a pena, mano Saca só a animação aí, 3D Vamos pintar aqui o Fit Uno, mano Vamos rebaixar ele e vamos mudar o som, velho Esse jogo tá chave demais, papai Tá deixando aquele likezão, beleza? Que ajuda nós muito Se for um novo no canal aí Se inscreva E não esqueça de estar ativando o sininho aí, beleza? Então, vou deixar ele vermelho Vermelhão chave, hein? Vamos sair aqui da loja Sai já na ré, né? E tem também, família Ó, o carro também tá em 3D, beleza? Os gráficos tá mais chave aí, como você tá vendo aí, ó Vamos escolher um rodado aqui Olha o tanto de roda que tem, família Vou deixar o Orbital no Fit Uno O Orbital vai ser o 5, velho Vou feio com o Orbital É, vou deixar o jogo de roda do Fit Uno original, né? Agora nós vamos pra loja de som, velho Modificar o som aqui Vamos escolher um som aqui pro Fit Uno Bem chave mesmo Essa vocês querem ver, né? Vou até abrir o porta-malas aqui Bateu aqui, vamos pra cá Não, rapaziada Entrei errado, velho Que tonto eu Ficou chave, né, rapaziada? Quero vocês adivinarem o som que eu coloquei no Fit Uno, velho Saca só o paredão que eu coloquei, rapaziada Tem... Tem vários tipos Tem cinco tipos de som diferentes Pra vocês escolherem aí, beleza? No jogo aí Então o jogo tá chave, né, rapaziada? Quem quiser baixar aí, pode baixar O link na descrição do vídeo Só clicar e esperar cinco segundinhos Beleza? Vamos ver aqui se vê algo novo no mapa, né, mano? Também, mano, tem a favela lá em cima, mano Não vou subir ela Você anda também, família Na estrada, mano Tem outra cidadezinha, beleza? Então vou lá na outra cidade Quando eu chegar lá eu volto, beleza? Estamos aqui novamente na segunda cidade Saca só, Aras Pancadão Chave, hein? Pra quem não sabe, tá aqui só a primeira cidade do jogo O jogo foi feito nessa cidade aqui O jogo foi feito nessa cidade aqui, beleza? Só tinha somente essa Aí veio outra nova aí Tchau, 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 tchau